Aí! É porrada seca, né? É porrada seca, né? Então toma! Desce, sobe, vai ficar de quarto Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe, vai ficar de quarto Olha pro teu ex e fala que ele é otário A turbininha vai se dar, pega a visão e escuta o papo Teu ex é o quê? É otário Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Vai! Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Mostra pra inimiga que tu tem disposição Desce, sobe, vai ficar de quarto Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe, vai ficar de quarto Olha pro teu ex e fala que ele é otário A turbininha vai se dar, pega a visão e escuta o papo Teu ex é o quê? É otário Teu ex é o quê? É otário Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Vai! Mão no joelhinho, desce até o chão Desce, desce até o chão Desce, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Baixa, baixa pra inimiga que tu tem disposição Baixa, baixa pra inimiga que tu tem disposição